Bom dia galera, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui no tênis e eu joguei um pouco hoje, mas não joguei muito papai E meu papai vai tomar um banho, eu tomei um sorvete, porque o sabor estava uma delícia Então gente, eu vou filmar, hoje eu não vou filmar tanto, o vídeo não vai sair hoje, vai sair amanhã Não, porque no caso eu estou gravando terça, dia 22 Pai? Pai? Tá, eu não sei que dia hoje, mas beleza, vai sair quem? Quarto Ai, que dia hoje? Então galera, hoje é dia 5, o vídeo sai de vocês, mas ainda bem, então acompanhem aí o vídeo Galera, como vocês sabem eu to aqui em Recife e Recife é bem calor, mas eu já voltei do tênis, tá? Desculpa E, mas tem um porém né? Eu tenho meu cachorro aqui em Recife né Lion? Aparece aqui carinha Ele é bem branquinho, galera Ele é bem branquinho galera E Recife normalmente é sol, praia, eu não, eu to sem nada, tá gente? Minha pele que ta linda hoje Recife é bem calor, sol, praia Mas eu vou mostrar pra vocês como está Recife hoje, dia que eu to gravando, dia 5 Minha pele que ta linda hoje, eu vou mostrar pra vocês Minha pele que ta linda hoje, eu vou mostrar pra vocês, meu look E também, eu vou mostrar pra vocês E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês Galera, eu to com esse 8 minhas saias daqui, ó Com esses Eu to com esse cropped com gola grande Né? Tô com meus shirts amarelo e eu estava com o chinelo a Melissa, mas como eu estava assistindo a ver eu tinha o chinelo o chinelo e aí como está Recife hoje? Recife hoje está em um dia em sujo estão vendo? água caindo Recife, né? pessoal Lala, eu vou fechar você, tá? que dor do meu choro galera eu estou assistindo minha série da Netflix que para quem me seguiu no Instagram sabe, né? ó, garam olha aqui olha galera esse é o teu e essa é a Dona Fiorina olá, olá venha 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 cachorro tô, vou ajudar pra você pega então deita na sua caminha e dorme deita em sua caminha e nós o que eu quero é que eu vou apoiar vocês aqui pra vocês verem deita, mamãe mamãe, deita, mamãe ah, galera como eu fiquei de mostrar pra vocês no último vídeo vídeo ai eu tô na varanda como é que eu tô não tirou o banco daqui e como eu fiz três tiraram o banco meu quarto eu tô na varanda e meu quarto já é aqui aqui dá a visão do meu quarto então como vocês viram, né? perceberam eu tenho visão da varanda eu sou muito chica então galera eu vou acabar de assistir é sei lá alguns episódios e ora se eu for fazer hoje mais alguma coisa né? mais alguma coisa eu acredito que não ah, galera eu vou filmar amanhã pra vocês mas eu vou filmar de as seis amanhã só que o vídeo só vai sair de as sete só vai sair de a oito tá bom? vão assistir meus últimos dois vídeos estão irados eu vou continuar mostrando pra vocês eu só vou acabar de assistir uns dois episódios três e eu já volto antes de ver então até daqui a pouco galera eu tô aqui deitada lá lá estão assistindo todo mundo deixa eu pegar vamos fazer alguma coisa a limpecer que tá em cima da mesa que eu acabei de botar pra carregar tô pensando em fazer mais quente é talvez não sei não é certeza mas eu acho que vou daqui a pouco daqui a pouco deixa eu ver daqui a 10 minutos agora que passar 10 minutos eu vou bom galera como eu falei pra vocês né eu vou fazer uma skin care primeiramente faixinha né porque toda skin care precisa de uma faixinha pra não coisar o cabelo primeiramente o que que eu vou passar agora já volto galera eu vou pegar um negócio no quarto da minha tia esperem aí eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar Amém. Bom, galera, eu não achei o que eu queria, então eu vou sem o que eu queria. Deixa eu pegar as duas. Galera, eu acho que eu vou passar isso aqui, ó. É uma máscara que você teja com água. Eu só vou passar na bochecha, galera. E no nariz, tá? Galera, todas as minhas máscaras, tá? Só avisando. Elas não contêm ácido hialurônico e nenhum tipo de ácido. Porque pra peles menores, tipo a minha, ela, gente, ela ácido hialurônico machuca. Então, galera, deixa eu fechar aqui. Foi suficiente. Já, né? Qual é o teu nome? Ou várias flores? No livro que nem me emprestam. Joven e o Paz e o Marinho. Que maio. Glória. Glória. Enquanto a minha máscara vai secando. Desormando as coisas mal feitas aqui no meu quarto. Olha o cabelo. Galera, vamos para o banheiro comigo, porque já tá seca. Tô sentindo meu rosto. Tudo bom. É, meu. Tô sentindo meu rosto. Duro. Vamos lá. Vamos lá. Gente, só vou dando uma máscara de estoque, tá? Vai. O cheirinho é muito bom. 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 Vamos lá. O cheirinho é muito bom. 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 O que eu souber fica mais fácil de me comunicar com vocês. De conversar com vocês. Né? Que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu amo fazer isso. O que vocês querem ver? Acho que eu vou abrir. É então galera. Eu acho que esse foi o vídeo. Foi um vlog bem curtinho. De tempo. Eu acho que não foi tão curtinho. Mas eu não sei. Ah, beleza. Mas... Então esse foi o vlog. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.